O Departamento de Economia Rural do Paraná foi criado com o intuito de acompanhar a situação agropecuária no estado. Dividido por regiões, o monitoramento facilita a identificação de problemas e pode apontar possíveis soluções, além de gerar informações sobre o desempenho e o comportamento agropecuário paranaense. O nosso Deral de Marama, ele atua no entorno de Marama, são 23 municípios. E qual é a função do Deral? Ele fazia previsão de produção a nível de região e de estado, orientar o governo de estado em políticas públicas para atuar com programas de governo para melhoria de alguma situação que ocorre e também para ter essa questão de produção a nível de Brasil, quanto se produz no Paraná, quanto se produz na região. Então são informações que servem o governo, que ele tem essa base de informação para atuar dentro de políticas públicas. Na prática, quem faz esse trabalho em um Moarama são os técnicos e engenheiros agrônomos. Mas tudo isso demanda tempo e habilidade com o uso da tecnologia. Segundo o engenheiro responsável, o ideal seria ter um profissional da área de sistemas para agilizar o processo de cadastramento das áreas demarcadas. Nós temos um privilégio na região de Marama de termos aqui três técnicos, a nível de campo e um a nível de escritório. Então isso dá uma base de trabalho bastante interessante. É possível você visitar mais municípios, discutir com mais pessoas. Então dá para nós uma garantia de estar informando bem todos que precisam da informação. Então essa estrutura de pessoal também é importante, porque são pessoas que estão no dia a dia acompanhando isso, junto às cooperativas, às empresas, aos produtores. Então nos dá uma informação bastante segura. Além do acompanhamento agropecuário que monitora os 22 municípios da região, o DERAL faz o levantamento da extensão das áreas e repassa para a prefeitura. Assim, é feito o cálculo do imposto que deve ser pago ao município. Então além de oferecer para o governo as informações, também o governo usa isso para dividir o ICMS por todos os municípios. Então cada município produz um valor da produção bruta e isso é transformado em um índice de participação do ICMS. Então é esse índice que vai dividir o imposto para ele. Então quem produz mais recebe mais ICMS e quem produz menos recebe menos ICMS. Então também daria para o município perceber, a área de produção que eu tenho, ela é interessante só por vista de geração de imposto? Se ela for, lógico, vamos investir mais nisso, né? Se for uma atividade agrícola ou rural que dá pouco imposto, daria para o prefeito pensar, bom, será que não é bom eu mudar, incentivar outras áreas para que eu tenha mais devolução de ICMS? Então ele consegue também com essa informação, ter esse pensamento de como eu vou incentivar o meu município na produção rural. E aí 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 E aí